Abertura 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Nipadavannapulhuang uparima nispaadane. Nipadavannapulhuang uparima nispaadane. Apoi que no nispaadane hackear o vibavo nispaadane. Uparima nispaadane. Dhanada. Then nispaadane hackear o que no vantapodak. Nipadavannapulhuang uparima nispaadane hackear o que no vantapodak. Nipadavannapulhuang uparima nispaadane hackear o que no vantapodak. Then niruvachana pe tawa duureta. Sangkhirna garagang no. Mokakaktu. Thute. Mea paham gedi siyam haadangan na. Mea sampathekka siya bavita kalha paham gedi siyam haadangan na. Mea karanon pradhahan karama dhekakti. Mokakadde karama dhekha. Hitanamehema. Paham piti kilo siyaktibba da. Mea pahavitchi karani paham piti kilo heaththapahak pamana. Anahan na kam meli. Ne paham piti kana la karana mea ee ee emikran niya kam meli. Eka podi velava kohansiya keno niya kam meli. Eka ni mea pahavitchi karani kilo heaththapahak kita raay. Eta koda biaate ekke siyam ganna pulhuang da. Ganna pulhuang da. Ganna pulhuang da. Ehi. Sampat aduwean pahavitchi karani. Sampat aduwean pahavitchi karani. Sampat aduwean pahavitchi karani. Se inscreva no canal. Então, isso não pode ter nenhuma pena fazer com que você faça um ponto de água do que você faça um ponto de água, pelo valor também pode ter uma vendo uma olhada de água para que você tenha para ver com que você faça um ponto de água. Porque é assim que você faça um ponto de água? Se você desenvolver o trabalho que você faça um ponto de água, Então, se você lhe vê na ciação, você pode passar nisso com a ciação. Você pode passar nisso com alguém que quer sair das ciação. Você pode passar a ciação. Então, você pode passar aqui no ciação. Pois é, se você lhe vê na ciação. Disse que você usa o ciação. Quando você lhe vê na ciação, você pode passar nisso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Hora, prate. Meio, os meus irmãos suficientes. Pão, baneas. Nós mesmo com a minha vida, excitei. Tá dormindo. Você está com a bakery? Kando, a casa está com a bakery. Então, vamos lá, vamos lá. sim hier aqui 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 para Então, se você quiser fazer isso, você quiser fazer isso, você quiser fazer isso. Portanto, como ele é assim? A cria para cima, você pode ganhar em um zero e não iria mais uma quantidade de 10,3 mil. Um poto é o 1 cl, então você pode ganhar em um zinho, 10 quilos, então você pode ganhar em um zero. Depois de criar uma eina ação, você pode ter um pouco de um pouco de dor. Por exemplo, a gente vê que é sobre 150 kg.Cm, e sobre 150 kg.Cm é fracos. Os 1.5 kg, o 1.5 kg, que não se consta que é fracos. O 1.5 kg.Cm é fracos. Alguém. Você vai pensar em um limão em virtudeiro? Se a gente faz em um milho de carros. Você pode fazer assim como uma infância. Se você faz um milho de carros, você pode fazer um milho de carros. E você pode fazer um milho de carros? Um milho de carros. Você pode fazer um milho de carros com a carros. Você pode fazer uma barra, mas você pode fazer uma barra. Há dhano bem. Putei, Mê kárt pibovávastáváct. Oh, né? Upparima nishpárdhane mithanatthee no. Ehena, mamme o aata-kyúve, Mê a biki na vya-páre-sa-tú Sampathek a kaseir. Eta a pampiri kilogram sige. Pávichikarala E aata-hadhannapulhuam Upparima nishpárdhane avastá-tunam. Right? Eta kd okqauramehbailoteam Pankele e kaseir panaha A Banii E aata-hanci operates an N Jeremy Ehensa, Mê, a NTu nami aka padara, Anir birthé ông porque estão andando dentro desses textos wie共 Moviesc.com esses textos se escramm tables filmes e eles Living表es no amor os textos se escramm quem está gostando dos textos Ficampano Convênio A prop 하기 fui Se você quiser fazer um mal-vivo durante o ano, tem um mal-vivo durante o ano, Viquelpa de infecção foi um mal-vivo que você estava levado. Mas a gente for um bom ou não, seria bem. É isso que a gente fez um mal-vivo durante o ano, É isso aí que cria a gente, Mas quando tem que estar à volta, Quando eu院, quando tem que ficar por dentro, Agora você tem que ir à viva, É isso que faz um mal-vivo durante o ano. Não, 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 não. Não há como um propósito, mas há um propósito santo, e não há um propósito de amor se derrubar. Então, se você quer dizer que você não está presente na propósito de amor de amor, se você já está presente em um propósito, e não há como uma propósito santo. Então, como você não conhece a propósito de amor de amor de amor, Então o literal, ele se preparou para ter queora dos potes. Ele se preparou paraboard para Jveremos para dizer, Isso não é a Eked spreadsheet? Os93 programaram. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 está novas a gente como se está colocando la cuota sábado por ti vou pedir. Enseco a suporte, a seja ela quer dizer que é o juicio 7, como faz ela, seja ela quer dizer que ela que está dizendo que ela está dizendo que ela está dizendo. 1, como falamos muito bem que ele não seja ela, 1, como falamos de 1 ou 2, 1, vamos dizer assim. 1, vamos a dizer que ela está dizendo que ela está em 1. 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 14, 15, 16, 16, 16. Não estão nada sair e virых vocições na edição de se apresentar. Então... Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? ou habita noabile espuca sombra então ele assume que a gente está enviando, onde ele consciem as uma IIII aqui nie извendo os outros personagens, na verdade realizam isso alonga JOSH docente, NYILILILIMUS provavelmente na dor. Mesmo melhorá que não seja UiRI, não teve tambémller um vaca de Pcho Z nada de dizer que serません no processo de experiência M juízo camera está abdulado. Nunca quer Akarnak Bindo, já, não é oVES fato de video Então ele falando tudo de nessa Mas as imaginas as imaginas, dizem que não existiam em critiques, dizem que sempre existiam insiezis. Olhe a essas imaginas, académodão, era espelhante ouzedões, num finalidade com o alcaltohos, moments importantes, Executive indicadores, Elas são sérias e são situações duras noção básicas, Então, o que é isso? O que é isso? Essa é a palavra de amor que ele vem, a palavra de amor. A palavra de amor, onde você vai dizer o que é? O que é a palavra? A palavra de amor. O que é isso? O que é isso? É que ninguém diz o que quer dizer. A palavra que é a palavra de amor. Então, vamos lá. Então, se você gostar de fazer isso, se você gostar de fazer isso, se você gostar de fazer isso. Então, a questão é que você gostar de fazer isso. A pessoa não mudou. Nós temos um grande falar sobre isso. A pessoa não mudou. A pessoa não mudou a normal. O que é a pessoa não mudou. A pessoa não mudou. A pessoa não mudou. Então, vamos lá, vamos lá. em isso, ele não é fio. Então, o que ele não tem? Ele não tem? Ele não tem, ele não tem, ele tem. Ele tem que ser, ele tem. Esse aqui quando associamos o quão, o que ele tem? O que ele está? Ele é sozinha, que ele não tem nada, não é? N se a testar do que tudo aqui no entrando sobre isso? Mis começam com a sua guarda, na parte do que formado de um... É uma afirada com por quê? Parecia treatments nogel свed'um. Se você está no palco, você não sabe? Você sabe? Você está no palco? Você está no palco? Se você está no palco? Aí você está no palco. Pisa, Atali, Ata, Aso, Eci. Começando. e ver o topo maior, a hora certa acontece, a gente vai refletir... se você tem imagina, o o desempenho corresponde, olha... lá... já fui para a partir, agora a partir, agora a partir do o desempenho, Viva o C e R de B, o C e R de B, o C e R de B, a R de B. o que vai? Eu não sei! O que vai? Então, você quer fazer? O que vai? O que vai? O que vai? O que vai? Onde você fala de 1. Onde você fala de 2. Saha leka que visse ai, radiata que atalha hai, Saha leka que visse ai, radiata que atalha hai, radiata que atalha hai, saha leka que visse ai, radiata que visse ai, radiata que visse ai, menni lakku mokala hai, ka matrete, ajudava hai,ки ah ah hai, Nispaadana hakiya maim. Right? Nispaadana hakiya maim. Muita vai fazer. Nispaadana hakiya leka neya tulatia na Vicalp nispaadana sanghyoga tika. A, B, C, D, E, F, K e na vicalp nispaadana sanghyoga tika. Khaate siya talekar lakonukara. Nispaadana hakiya maim. Right? Right? Bala nena. Note take it. Nispaadana hakiya maim. Dhinla da awastha vakti. Arthi kesaadu CLU sampa. Hari? Wow. Abhi me sahal sahar edhi hadhanne evila avya arthi kesaadana CLU sampaatti karajana. CELU sampat khanatua ulibawani nispaadana karanbhen. Karanban era. CELU ma sampath. Pavatnatawakchanya uporian np. Apti ambalin. Apti ambalin. Apti ambalin. Torhava. E aí, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que é que é que, a gente não está colocando a forma de formar, a gente não está colocando a forma de formar. Vamos fazer o que é que é que a gente não está colocando. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 i hathai, redhiwal in vissai. Hatrami ni kandaanke o ou D keyna eca sahalval in hatali ai redhiwal in tihai. sahalval in hatali ai redhiwal in tihai. Raite, lágrima tficiente. Passo ni kandaanke eke eka vikalpanish padi na sanghi unge. eke eka vikalpanish padi na sanghi unge. Sahalval in vissai redhiwal in hatali yai. Um, lágrima tometown. Ora, avasaana kandaanke, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Eu me disse que ele entrou em um grande vitória, Eu te digo que ele me ensinou. Então se você quiser ver, se você quiser ver, se você quiser ver como um momento. Me conta se você quiser ver como um momento. Eu vou fazer isso. Eu diria que ele está se suelizador. Então, se você gostar de fazer isso, você gostar de fazer isso. Essa questão é que você quer dizer, se você quer dizer, se inscreva na live, tem como essa galera. Bom, falando aqui, se você escolhe para a live, você pode dizer, mas você não sabe como você se assiste. Você não pode deixar você no qual. E aí você quer dizer que você não sabe como você assiste, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso, na hora do que você quiser fazer isso, eu vou me sentir um nome. Então então quando você quiser fazer isso, depois de fazer isso com um nome, eu vou te sentir um nome. Agora, você quiser que eu tenha escrito um nome, mas se você quiser fazer isso e dizer aqui, Accelerando com essa formação de pessoas33 milhares. Essas são muito significativas quando você pode deixar aqui? Por esse momento uma marca assim como Marie Kappkini, STRAD e certo. Porque você significa que você espera que você tenha se sentou um caso de um passagem para você. Ou seja, você deve ter usado de um espaço para falar sobre você. Mas você diz que você não tem a chance de passar por um espaço. Você acha que nunca tem um espaço para dar um espaço, mas você não tem que fazer essa coisa para você. Por que você deve ter usado por um espaço para você. E aí, vamos lá, vamos lá. Olha que, a gente não tem que trazer a gente, aqui como um simboreço, e aí eles também namam. O que é a gente tem que fazer? O que é? O que é a gente tem que ficar lá de lá? A gente tem que fazer a gente, tem que fazer isso. Lábos estão aqui. O que é isso? É isto. OK? Ela é a produção de produção. Então, ela vai após a produção de proteína. Quando ela tem, ela vai após a produção de proteína. Ai você fala de um pedaço, Ele tem um pedaço por um pedaço, como se você quer fazer um pedaço, você Walla, O que é o que é o que é? Mas o que você quer dizer, você está dizendo, você não está dizendo, você não está dizendo, você não está dizendo. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hena vena, avas, fica, periviar. Right. Roozara na dina x, y. Hala. É isso aí. ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 É isso? O que é isso? É uma questão de perguntar, sabe? A questão de perguntar, é o que é isso? Qualquer coisa durante o lado dele, se já usava a parede, se avisa a parede, uma parede ser mais parede. Como esta parede você faz uma parede ser parede, não é parede ser parede? Tire! Para que isso este parede ser parede ser parede, no! e então é um conjunto Ouais. Eu não sei se quê. Se o fato de ter uma comparação por uma vela é que você quer ter um conjunto? Para uma comparação, vamos lá. No ponto de 1. Tem que ter uma comparação do seu conjunto com o coração. A forma que você quer ter um conjunto? Segura! Você pode ter uma comparação por quê? Ou seja, você pode ter um conjunto de uma comparação. Sampa-t-sambar é o venasso? Não. E não? Pala-ve-nei-upra-kalpnei. Mendo-mei-o-recaava-dil. Nathana-nishpada-nhekkia-mai-ma-dil. Ape-pave-chikana-pala-ve-nei-upra-kalpnei. Sampa-t-sthavarai. Evela-vedi-bavita-karna-sampa-t-prama-nei-sthavarai. Sampa-t-venasso-ra-gredita-g. Sampa-t-prama-nei-a-sthavarai-nhekkia-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-mai-m Hemos de fato o que não é necessário. Mas todos os outros partidos estão conseguindo. Podemos achar que ele possui um dedo. Assim não conseguimos achar que isso não consegue. Então entende? E o que não seja o dedo? O dedo é o dedo. Aliás, pode ser o dedo. Nesse texto que tem o dedo. O dedo é do dedo, é o dedo. E então a gente tem um trabalho com Deus. O que é isso? Por isso, se eu quisesse no caso, se você quiser fazer isso, você pode tentar fazer isso. Mas se você quiser, se você quiser, você quiser fazer isso, você não pode fazer isso, mas você pode fazer isso. Você diz que é 5,6 anos. Você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso. Eu desta? Você pode ter isso? O que é o que é o que é o que é? Eu aprendo na última questão da pesquisa do meu trabalho. Nãoθεo que você lhe aprende a pesquisa Você sempre deve fazer as pesquisas. Eu vou fazer isso com as pesquisas. As pesquisas, com as pesquisas. Vamos fazer isso com a pesquisa para fazer isso. Também fazemos o trabalho. O que é que Deus nos derrubar? Lembrando que é uma coisa que é isso. Não é uma coisa que Deus nos derrubar? O que Deus nos derrubar é uma coisa que Deus nos derrubar. Então, se você quiser fazer isso, você pode fazer isso. É isso aí. Formação do seu seu trabalho. Tem que fazer um trabalho espetacularmente para cima. Do ponto de relembro de se você está dizendo o seu trabalho espetacularmente. Como fazer isso? Ser a capacidade do seu trabalho espetacularmente. Estou em cumprimento? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.